Música Mais um dia se inicia Senhor Nós estamos aqui num relógio de oração Onde eu quero agradecer Pai Pela vida dos teus filhos que oram comigo esta manhã O dia está começando, o sol está nascendo E eles precisam da tua bênção Nós precisamos Dispensa agora os teus anjos Pai Para trabalhar ao nosso favor Da ordem a tua comitiva de anjos Para descer a terra fazendo por nós O que nós não podemos fazer Neutraliza as forças do mal Quebra o arco, despedaça a lança Eu abençoo a vida de cada pessoa que ora comigo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E aí E aí E aí E aí E aí